E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survive Revolved, dessa vez aqui no nosso servidor PVE, porque ainda temos algumas coisas pra fazer por aqui. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olhem nosso Gigantossauro ainda sangrando. Olhem os Rex tudo sangrando. Os bichos estavam tudo sangrando. Porque essa semana foi uma semana tumultuada aqui no Ark. Bom, deixa eu ir voando já, pra fazer o que a gente vai fazer hoje. Enquanto isso, a gente vai conversando. Essa semana, finalmente, saiu um novo update, onde eles rebalancearam os dinos domesticados. Na verdade, eles nerfaram até não poder mais os dinos domesticados. E isso gerou uma revolta violenta em toda a comunidade de Ark. Até porque, de certa forma, eu concordo com eles. O Ark do jeito que tava, tava fácil demais. Deixa eu pousar aqui que eu tô com pouca estamina. O Ark do jeito que estava, estava fácil demais. Eu posso ter um piteiro bom, que eu mato o Alpha, como eu já mostrei pra vocês em vídeo. Se eu tiver uma águia, uma Argentavis, boa, eu praticamente sou invencível no jogo. Então, realmente, tinha que ter um rebalanceamento de como seria isso. Só que os caras começaram da maneira errada. Eles já começaram nerfando 80% quase da vida do mini damage dos bichos. Então, o pessoal não curtiu muito isso. Tava todo mundo doido, todo mundo resmungando. E foi uma semana tensa no fórum. Muita gente xingando. Muita gente falando palavrão. Muita gente sendo banida. Muitas faladas e desfaladas. E, no final, voltaram atrás em algumas coisas. Eu acho que o maior problema foi porque eles disseram que teria como voltar à maneira antiga. E não tinha. E isso gerou uma revolta muito grande. Mas, resumindo, o que aconteceu? Inicialmente, foi nerfado a 85% da vida dos dinos e do melee. E isso deixou os dinos praticamente inúteis. Ou seja, tinha gente com Rex sendo e cacetada morrendo pra comp. E isso não dava. Realmente, os caras fizeram algo muito errado. Porque eles não conseguiram balancear da maneira correta. Depois de muitos patches, foram oito updates que a gente teve essa semana. E muita choradeira no fórum. Mais ou menos, eles equilibraram. A vida dos dinossauros também baixou 70%, se eu não me engano. Alguns baixaram 50%, alguns baixaram 60%, alguns baixaram 70%, dependendo do dinossauro. Então, exemplo, meus Rex de 30 mil tinha 10 mil de vida. Só que agora, eles arrumaram o jeito. Então, tá tudo como era antes, até eles conseguirem resolver como vai ser essa parada toda do update. Pra gente poder saber o que vai ser feito ou não. De toda essa coisa do rebalanceamento. Mas, no fundo, eu acho que ainda vai vir muita mudança por aí. O meu gigantossauro, desde a última luta, ainda não está totalmente curado, tá? E olha que o gigantossauro foi outro bicho que foi nerfado, independente do update ou não. O gigantossauro, que antes tinha 78 mil de vida, agora tem só 53. Isso vai ser até mais difícil de matar outros gigantossauros. Muita gente reclamava isso. Até o mili-damage do gigantossauro tinha sido capado. Lembra que eu estava com 400 e tanto? Baixou pra 120. Só que agora, eles nerfaram a vida do gigantossauro. E o ataque do gigantossauro selvagem. Eles ainda estão perdidos. Eles vão fazendo ainda muito erro, podem ter certeza. Até conseguir ajustar tudo. Por incrível que pareça, vão conseguir fazer mais erro do que já fizeram. Mas, tudo bem. Veremos isso no decorrer da semana. Vamos pro episódio de hoje. Estou aqui na Ilha dos Carnívoros, porque eu quero pegar o artefato que tem dentro dessa caverna. Tá? O único problema é que essa caverna tem um riozinho, logo aqui na frente. E com esse riozinho, a gente não pode entrar com piteiro ou com águia. Tá, e o que que tu vai fazer? Eu quero uma águia lá dentro. Ha, ha, ha. Claro que eu vou fazer. Se vocês se lembram, no... Há alguns episódios atrás, eu fui lá, peguei um ovo da minha águia e da águia do Skrull. E eu trouxe pra cá. Ha, eu acho que eu não vou conseguir chocar. Por causa da temperatura, tá? E é isso que eu vim fazer agora. Eu vim ver qual é a temperatura da caverna. Nós aqui temos 16 graus, tá? Se eu não me engano, o ovo da Argentavis, ele choca entre o 5 e o 7. Então, vamos ver como estamos lá dentro da caverna. A gente tem que atravessar um riozinho submarino. A gente tem que nadar um pouquinho. Dá pra vir de Raptor também, tá? Muita gente faz essa caverna com Raptor. E a gente sobe aqui. Dá pra vir nadando de boa. Vamos ver se não tem nenhum bicho por aqui. Não. Tem aranha lá. Tá, talvez isso me complique. Então, deixa eu matar aquelas aranhas já agora. Tem duas. Uou! Tá, uma morreu. Duas morreram. Tá. Tranquila. Eu até vou pegar isso aqui com picareta. Porque eu quero a carne dela. Porque se tudo der certo, a gente vai incubar uma águia aqui dentro. H. Menos 5. Menos 5 é frio demais. Ai, ai, ai. H. H. 15. Aqui é quente demais. H. 15. Menos 5. 15. Menos 5. Se eu esquentar o ovo... Vê. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma campfire. Eu preciso de flint, pedra e madeira. Tá. Eu posso pegar ali na frente. Primeiro, vamos tirar nossa dúvida, tá? Eu não lembro direitinho da temperatura. Eu trouxe algum material aqui pra poder cercar o bebê, caso ele realmente nasça. Pra gente esperar ele crescer. Deixa eu dropar. Ele tá quase fertilizado. É o negócio de soltar ele no chão e ele vai nascer. H. Too cold. É, tá frio demais. Então, não. Vamos pegar pra ele não levar dano. Deixa eu botar então aqui. Inventário. Ó. Hã. Aqui tá... Too hot. Hã. Um lugar é quente demais. Um lugar é frio demais. Tá. Tudo bem. Hã. Vamos pensar. Vamos pensar. Hã. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu trouxe umas coisinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Aí é bom. Aí é bom demais. Aí é bom demais. Eu consigo botar aqui. Então, deixa eu tentar fazer o seguinte. Vamos botar um desses aqui. Hã. Oito. Vamos fechar um desses aqui. E vamos botar mais um desses. Aqui. Beleza. Inventário. Vamos pegar essa paredezinha. Eu ia cercar a águia. Mas eu acho que se eu fizer uma barreira aqui. Oito. Oito. Hã. Vamos botar mais um aqui. Pra garantir. Hã. Vamos lá. Nove. Nove. Oito. Quase. Tá. Aqui eu posso fechar pra lá. Nove. Dá um snap aqui. Noventa. E eu fecho assim. Tá. Eu acho que aqui, agora, ninguém vem pra cá. A não ser que spawne uma aranha aqui. Mas sei lá. É muito azar, né gente? É muito azar. Vamos colocar um desses aqui. E vamos colocar uma portinha aqui. Pra gente poder estar protegido. Espero que não nasça ninguém aqui. Hã. Ó. Alguém já esteve aqui. Eu acho que foi os canibales, né? É. Porque eles... Deixa eu até tirar isso aqui daqui. Porque pelo que eu... Deixa eu fazer um teste. F. Eu tenho tete? Tenho. Light fire. F. H. Menos cinco. Se eu soltar o ovo aqui... Eu tenho tocha? Tenho. Será que vai? Ó. To cold. Se eu pegar a minha tocha, ligar e me abaixar do lado dele. To cold. Ela tá começando a levar dano o ovo, tá? Tá. Então vamos pegar isso aqui. Por enquanto, não. Talvez. Talvez... 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 Se eu conseguir... Hã... Botar duas fogueiras... Em volta do ovo. Ou três fogueiras. Talvez eu consiga. Se não... Eu vou tirar isso aqui daqui. Porque aqui tinha um airdrop. Aqui tinha uma caixa de suprimento. Muita gente faz essa caverna vindo aqui... E pulando de paraquedas. Mas olha a quantidade de morcego que tem lá embaixo. Isso aqui é insano, gente. Isso aqui é insano. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer duas fogueiras. Será que eu consigo sair da caverna e voltar sem morrer? No meio da ilha dos carnívoros? Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Estação primeira. De mangueira está aqui. Eu preciso de flint. De pedra. E... Deixa eu conferir. Campfire. Pedra, flint e madeira. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bem por perto. Está de boa. Aqui, a gente a pé, não dá para bobear muito. Madeira. Vamos lá. Flint e pedra. Tá. Vamos voltar correndo. Inventário. Campfire. Craftables. Quatro. Tá. Aí eu boto uma de cada lado do ovo. E a gente vê se funciona. Se não, eu tenho que voltar lá na nossa base. E pegar... Fundação, gerador e ar-condicionado para colocar aqui na caverna. Tudo bem. Vamos levar madeira. Combustível. Para as nossas fogueiras. Será que agora vai? Será que agora vai? Não sei. Vamos ver. Se a ideia funcionar, gente. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Vamos pular para a água aqui. E vamos ver se agora eu consigo incubar esse ovo aqui dentro. Se der certo, nós estamos feitos. Se der certo, nós estamos feitos. Inventário. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar já isso aqui aqui, porque eu quero que já colocar para não levar muito dano, porque eu não posso perder esse ovo. Ó, isso aqui é nove. Nove. E... Vamos lá. Cinco, dez, madeira, light fire. E... Cinco, dez, madeira, light fire. Ainda está frio. Meu Deus, não vai! Vamos tentar botar essa última e ver se eu consigo. Nove. F. Light fire. Incubando! Foi! Foi, 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 foi. E... Imprint. Depois eu vejo isso. O... E... Disable Undering. E... Comida, 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 comida. Comida! Funcionou, funcionou! Funcionou, muito bom! Eu achei que não fosse funcionar! Funcionou! Nasceu o level 180! Nasceu o level 180! Meu Deus! 180! Show, show, show! Tá. Peraí. Ah... Vamos lá. Não é isso que eu quero. Eu quero aqui. Vamos lá. Eu tenho que ficar dando comida. Tenho que ficar dando comida. Tá. A ideia funcionou. A nossa águia nasceu. Ah... Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu destruir isso aqui. Ah... E... Ah... Deixa eu testar dentro, tá? Deixa eu pegar o que tem aqui dentro. Que eu vou... Eu vou... Eu vou reformular isso aqui. Até pra ficar melhor. Pra nós poder ver. E pra mim poder trabalhar. Destrói isso. Destrói. Pronto. Vamos lá. Ai, ai, ai. Agora é esperar. Que vocês sabem que isso aqui vai demorar. Mas funcionou. Nasceu. Temos aqui a nossa águia. E ela vai se chamar... Change name. Tributo. Porque ela vai ser o nosso sacrifício. Porque essa águia está confinada a viver aqui dentro. Porque não tem o que ela fazer. Ela vai ter que ficar por aqui. Ela vai ter que ficar por aqui. Porque ela não tem como sair. É uma fêmea. É uma fêmea. Nasceu. Ah, pelo menos tá crescendo rápido. Tá. Agora é esperar. Ela crescer pra gente ir em busca do nosso artefato. Bom, gente. Eu vou arrumar isso aqui direitinho. E quando eu estiver com tudo prontinho. Quando ela estiver adulta. A gente volta aqui. E continua a nossa aventura. Aqui na caverna do norte. Olha quem cresceu. Olha quem cresceu. Muito legal. Deu certo, gente. Deu certo. Depois de muito tempo. Temos uma águia aqui. Que infelizmente não vai poder sair daqui. Mas ela vai ser muito útil no que a gente precisa. Vamos subir nela. Já deixei uma selinha. Já fui lá arrumar todas as coisas. Já botei um monte de carne aqui. Que eu não sei se vai levar dano ou não. Porque tá cheio de morcego lá embaixo. Não vai ser uma jornada fácil. Mas assim, ó. Inicialmente. Eu quero primeiro pegar o artefato. Se tudo funcionar. A gente pode fazer uma zoeirinha básica. Aqui dentro. Deixa eu mostrar os status dela. Como ficou então. Ficou com 1.900 de vida. 2.600 de stamina. Tá ótimo. Vida também. Pra iniciar tá bom. Peso 580. É uma boa águia de peso. O mili damage. Vem um pouquinho fraquinho. Mas nada que a gente não possa ir upando. E ir subindo, tá? Eu já deixei bastante carne aqui. Que eu consegui matar uns bichinhos lá fora. Comer o estação primeiro, né? Eu tava indo e voltando. Ela quase morreu por causa da quantidade de carne. Mas, ó. A minha ideia aparentemente funcionou. Eu só espero não morrer pra esse monte de morcego. Porque até então. Ela não é uma águia muito forte. Mas eu acho que. Se eu começar a matar esses bichinhos menores aqui. Eu estando em cima da águia. Quem vai levar o dano é a águia. Não eu. Então a gente pode matar. A gente vai evoluir. Porque a águia aqui não vai chegar a desmaiar. Queira ou não queira. É uma águia. É uma argentavis. A gente vai conseguir um monte de coisa. Vamos upando. E vamos evoluindo cada vez mais, ó. Já evoluiu mais. Já evoluiu de novo. Vem, aranhinha. Pronto. A aranhinha está morta. Então a gente vem aqui. F. Eu vou upar melee damage. Pra gente poder matar os bichos mais rápido. Nossa vida tá bom. Dá um remote use aqui. Tá. Isso aqui eu posso tudo dropar. Que nada disso eu vou precisar. Tudo bobagem. Ó. Deixa uns Steinberg aí. Que vai saber, né. Queira ou não queira. É aranha. Flecha deixa. Que a gente pode vir a usar no futuro. E tá aí. Vamos descer devagarinho. Em busca dos nossos... Ah, tá lá embaixo. O artefato tá lá embaixo. De águia. Isso aqui vai ser muito abarbado. Agora se a gente fosse pra lá matar todo aquele monte de morcego. Nós íamos sofrer. Mas olha que barbadinha. Olha que barbadinha. Ah. Vamos matar esses bichos aqui. Tem escorpião. Bonito escorpião vermelho. Vamos lá. Vamos atacar todo mundo. Se a gente ver que a gente tá levando dano. A gente vai embora. Eu só não quero que venha aquele monte de morcego que tem lá longe. Ali nós estamos ferrados. Tá. Tá pegando vida. Mas tudo bem. A gente pode vir aqui pra cima. Se aquele monte de morcego vier pra cá. Nós estamos ferrados. Opa. Tem alguns. Mas se é pouquinho. Eu mato. Pato pra cima. Eu tenho que aumentar mini damage. Aí eu consigo matar esses bichos mais fácil. Tá. Beleza. Tamo de boa. Devagarinho a gente vai chegar lá. Vamos fazer aqui então. Aumento mini damage. Nossa vida foi pela metade. Eu tenho que subir um pouquinho mais de vida. Tá. Eu já peguei esse monte de carne. Eu achei que fosse ser muita. Que eu tava exagerando. Mas não. Aqui a gente vai precisar melhorar. Mas tudo bem. Vamos chegar lá. Remote use. Vamos encher mais um pouquinho. Beleza. Tá. Tamo de boa. Dropa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá muito bom. Tá muito bom. Só que tá cheio de bicho. Olha a quantidade de morceio que tem lá. Meu Deus. Meu Deus. Vamos farmar esse corpo aqui. Que a gente aqui vai conseguir mais uma carnezinha. Tá cheio de esqueleto aqui. De escorpião. Olha a quantidade de escorpião. Tudo em mate boosted. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Vamos lá que a gente consegue. Ó. Tá. Mais update. A gente pousa aqui. Pousa. Pousamos. Tá. Esqueleto. Tá. Escorpião. Os morcegos tão longe. De boa. Mid damage. Mid damage. Vamos encher mais um pouquinho a nossa vida. Tá. Vamos matar esses bichos. Vamos lá que a gente consegue. Eu até podia dar uma de suicida. Descer aqui. Pegar o ortefato. E sair correndo. Mas tudo bem. Vamos lá. Devagarinho. Devagar você vai ao longo. Vai ao longe. Devagar você vai ao longe. Vamos lá. Tá dando. Tá dando. Vamos formar mais carne. Vitamina tá de boa. Vida tá de boa. Venha. Venha. Venha morrer. Tá. F. Mid damage. Mid damage. Vida. Vamos encher. Vamos encher. Vamos encher. Remote. Tá. Conseguimos. Conseguimos, gente. Não tem ninguém aqui atrás. Escondido. Não. Não. Tá. É. Acesso inventário. Artefato do devourer. Devorador? Não sei o que que é isso. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu já botar isso aqui pra dentro da águia. Puts. Crashou. Pera aí. Tomara que eu não morra. Deixa eu tentar resolver isso rapidinho. Crashzinho básico. Pelo menos não morremos. E já spawnou outro negócio aqui de artefato. Tá. Então eu já passei pra cá um deles. Vamos upar um pouquinho de vida dessa vez. Pra ficar com dois e meio. Vamos botar isso aqui fora. Não sei nem porque eu não botei fora já antes. T. Ah. T. Não. Vou precisar de pedra aqui. Ah. T. Ó. Ó. Vamos subir. O restinho da nossa vida. Remote use. Ah. Tá. 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 Vem que você vai morrer. Dois. Dois. Tá. Dois só é de boa. Meu Deus. Veio todo mundo. Veio todo mundo pra cá. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos que a gente consegue. Se a gente não consegue é deixar a águia sair correndo. Ah não. O artefato tá na águia. Não posso. Batalha aérea. Tá. Vamos vir aqui. Tá. Aqui eu boto as patinhas pra cima. Cabeça pro chão. E dá-lhe patada nele. E era uma vez um morcego. Tá. Ufa. Ufa. Vamos. Vamos passar a vida. Vamos passar a vida. Remote use. A vida foi lá pra baixo. Eu acho que eu vou ter que botar mais vida. Eu acho que eu vou ter que botar mais vida, gente. Vamos botar 3 mil de vida. Vamos botar 3 mil de vida pra garantir. Não é tão fácil assim. Eu achei que fosse ser mais tranquilo. Remote use. Vamos... Tá. Nós tem que farmar. Não. Mas até que eu peguei bastante. Remote use. Ah. Remote use. Não botar um errado. Remote use. Vai me encher essa vida. Tá. 2,5. 2,5. Eu acho que a gente consegue descer e pegar o outro. Recuperou a estamina, tem alguns morcegos, vamos farmar esse corpo aqui, tem uma aranha morta lá, tem um morcego, deixa eu ver se consigo pegar mais um artefato, vamos lá, tá, beleza, consegui dois, um para a coleção e um para a bura de magra, vamos subir, vamos subir, vamos subir para a segurança da nossa, não é aqui, é lá onde tem a luz, na verdade não é seguro, tá, porque os morcegos podem vir voando aqui e nos matar, mas tudo bem, eu acho que vou acabar fazendo uma casa fechada aqui para deixar essa águia, tudo bem, eu já consegui o artefato, tá, mas caso algum outro jogador aí queira usar também, não tem porque a gente deixar esse bicho morrer aqui, ele vai ser um tributo, vai ser um sacrifício, que nem no filme dos jogos vorazes, mas não significa que a gente tenha que matar ele, ele pode ser o tributo vencedor, então ele pode estar aqui dentro nos ajudando. Ai, 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 tudo bem, desafio concluído, conseguimos aqui o nosso Artefato da Caverna do Norte. Bom gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Arco Survival Evolved aqui no nosso servidor de PV, e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e acabou o combustível lá da nossa fogueirinha, porque vocês compartilhando o vídeo, vocês estão levando esse vídeo amigos de vocês, trazendo amigos de vocês para o nosso canal, isso nos ajuda muito, isso faz nosso canal crescer e é muito legal ver esse apoio de vocês. Obrigado mesmo, gente, pela força que vocês estão dando. Tá, gente, por hoje era isso então, ficamos por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, like favorito sempre, tchau, tchau. Tchau.